E aí, clã? Bora continuar essa jornada longa, mas muito interessante, conhecendo a história de Berserk. Se você é novo aqui no canal, dá uma olhada nessa playlist, porque eu já tô no quinto episódio. E tem muito mais coisa ainda pela frente, viu? E é o seguinte, comentaram pra eu deixar aí um pix pra quem quiser dar uma moral pra mim, ajudar a crescer o canal e continuar a trazer cada vez mais conteúdo. Então, eu vou deixar. Se você quiser me mandar qualquer valor, vai, claro, ajudar, como eu disse. Vai estar aí o pix na tela, o QR Code, mas também vou deixar uma chave aleatória aí no primeiro comentário fixado, certo? Então, se você quiser me dar essa moral, manda lá. Mas se você não puder também, claro, você pode me ajudar deixando um like e se inscrevendo no canal e dando uma olhada nos meus outros conteúdos, certo? Eu não vou me demorar aqui, não. Eu vou direto começar, porque eu tô ansioso. Os próximos episódios vão ser mais curtos, né? Isso aqui tem uns 13 minutos. Então, é isso daí. Ah, e tem muita gente falando, pô, posta mais, posta mais, semanal. Eu gostaria, só que eu tô fazendo tudo sozinho. E aí eu tô gerindo o meu TikTok, eu tenho mais canais, eu tenho música pra fazer, tem um monte de coisa. Então, sozinho fica meio complicado de eu postar muito mais vídeo do que eu já tô postando. Bom, dito tudo isso, bora lá. ... os episódios na playlist. Link na descrição. A playlist tá aí pra vocês também. Guts havia derrotado o general inimigo e, com isso, a passagem ficou aberta e os invasores avançaram. Também haviam mercenários defendendo o castelo. Um bando, liderado por um homem chamado Grifit. Ao perceber que o castelo estava perdido, decide bater em retirada. Ao receber o pagamento, Guts recebe uma oferta de trabalho de um cavaleiro. O que o garoto ignora. Parece o... Não sei se parece, mas me lembrou agora. Aquele personagem de... Ah, o anime do Boji lá, o... Osama Rankin. Tem um mano que ensina o Boji. Não sei porquê, esse cara me lembrou. Ele recebe uma oferta de trabalho de um cavaleiro. O que o garoto ignora. Não sei se é loucura na minha cabeça. Segura o braço de Guts, que reage com fúria. Não toque em mim, ele diz. E com um olhar cheio de raiva, repete. Não me toque. Tá, essa questão do não me toque já foi explicada então, né? Guts seguia seu caminho, andando por uma estrada. Sem saber que naquela direção estava um bando de mercenários que há pouco eram seus inimigos. Vagabundos. O bando do Cabeça de Gavião. O bando de Griffith. Corcos. Um dos membros do bando, chamam alguns outros pra eliminar e roubar Guts. Já que ele deve ter recebido uma boa grana por matar Bazuzo. O que devemos fazer, Griffith? Pergunta Corcos. O que vocês quiserem. Responde Griffith, sem dar a mínima importância. Ah, nossa. Oh, mas o... Kentaro dava uma caprichada no Griffith, né? Corcos então levanta e chama mais três homens pra ir com ele. Uma outra membra desse bando, chamada Casca, dá risadas e diz que Corcos, com sua habilidade, certamente vai morrer. Mas ele pretende provar o contrário. Não sei o que é o desenho. Guts logo é surpreendido por Corcos e seus três companheiros montados a cavalo. Guts presume que se trata de ladrões e corta o primeiro na lateral da barriga. Amputa o braço do segundo, o que faz Corcos apelar e pedir ajuda. Guts, ainda fazendo pouco caso, ordena que Casca vá resolver. Ela se mostra incomodada, mas basta um olhar de Griffith pra que ela se cale e obedeça a ordem. Guts atacava mais um, mas antes que pudesse acertar, é atingido por uma flecha no braço. Quem disparou foi Casca, que havia colocado um capacete. Ela avança contra o garoto e ambos colidem suas equipadas. Eles começam a trocar vários golpes, até que Guts acerta o capacete da garota, o lançando pra longe. É só aí que ele percebe que estava enfrentando uma garota. Ela novamente avança e eles continuam trocando vários golpes de espada. Guts é mais forte e consegue derrubá-la. E quando estava para desferir o golpe final, uma lança é disparada entre ele e a garota. Isso foi obra do líder do grupo. Guts partia pra cima e Griffith bloqueia o ataque com sua espada. Ele faz um movimento pra usar o peso de Guts contra ele e o percura perto da axila. Foi tudo muito rápido. E Guts cai. Mas levando. Que doideira, tem um personagem que lembra o Griffith. Pra quem não sabe, eu escrevo também. Eu tenho um livro publicado na Amazon. A Viagem Azelito, totalmente dependente. E não nesse livro. Em outro livro meu, tem um personagem parecido com o Griffith. E é totalmente coincidência. Eu já conheci o Griffith, claro. Mas essa cena aí, por exemplo, eu nunca tinha visto. Foi bem coincidência mesmo. ...entre Guts e Griffith. Mas o líder diz pra ela se afastar. Ela o faz e Guts fica bem de frente com o inimigo. Ele dispara mais um golpe. Mas de repente, cai novamente. Griffith tira o capacete. Para que Guts possa ver seu rosto. Antes de desmaiar. Um monstro enorme, de olhos brilhantes, persegue o pequeno Guts. Estica sua mão para o pecado. O pequeno se defende com sua espada. Lá atrás, sob uma pilha de ossos. Camino brincava com o cachorro. Você está carregando minha perna, diz o homem. A espada do menino se torna, então, uma perna amputada. Você esqueceu? Eu já estou morto. Você enfiou uma espada no meu pescoço. Aquilo doeu muito. Diz Camino, mostrando sua garganta rasgada. A cabeça do cachorro se torna o rosto doente de Jesus. O monstro pega Guts. O monstro é do Navarro. Você deveria ter morrido há muito tempo. Me perdoe. Me perdoe, domino. Você deveria morrer. Caralho, que pesado, velho. Não toque. Não. Uma garota. Guts acordam em uma tenda e com ataduras nos ferimentos. Pô, uma questão. Pô, isso daqui é um pesadelo, tá? Porque ele está traumatizado. Mas, num mundo que tem demônios e tal, não poderia ser também ele sendo assombrado por esses espíritos mesmo? Do Donovan, do Gambino e tal? Será? Ou é só um pesadelo mesmo? Você deveria ter sido morto pelo Griffith. Ela diz, e sai. Ali, ao lado de Guts. Um garoto que amolava sua faca diz. Casca deixou seu lado feminino para se tornar uma mercenária. Melhor que muitos homens, por sinal. Mas Griffith pediu pra ela esquentar dormindo próximo a você. Já que você perdeu muito sangue. Esquentar um homem é trabalho de uma mulher. Olha esses caras. O garoto lança a faca no balde que outro usava para tomar banho. Jundia, o que você está fazendo? Foi mal? O líder chega até Guts. Eu sou Griffith. E você? Olha, capricha muito no Griffith. Ele devolve a espada de Guts. Isso, olha aí. E eu chamo pra ir ali com ele. Eles vão pra um local a sós. Ao menos é o que acham. Já que Casca estava observando tudo atrás de uma árvore. É a casca da árvore. Griffith revela o porquê de não ter acertado o coração de Guts. Desculpa, eu não resisti. Por que eu quero você, Guts? Hã? Você é gay? Quatro dias atrás eu estava naquele castelo também. Eu vi sua luta contra Bazzuzzo. Uma grande luta. Mas foi muito perto. Se o machado do Bazzuzzo não tivesse sido rachado, o único morto seria você. Talvez. É, talvez. Essa música é de Skyling? Você luta como se apostasse a sua vida. Você lutou contra Bazzuzzo e o grupo do Corco sem hesitar. Muito corajoso. Você é interessante. Eu gosto de você. Eu quero você, Guts. Que diabo de papo é esse? E se eu disser não? Não? É, não. Eu estou fora, entendeu? Guts começa a sentir dores na ferida. E lembra a Griffith que matou um do seu grupo. Nós somos inimigos. Ele diz e saca sua espada. Nós vamos acertar isso. Se eu vencer, Eu vou te dar uma ferida como a minha. E se eu vencer, Eu vou ser o seu soldado, parceiro, Ou o que você quiser. E... Guts concorda e também saca sua espada. Guts ataca e Guts bloqueia. Guts continua atacando, Disparando repetidas vezes. E Guts bloqueia todos os ataques com facilidade. Até que revida, Fazendo um corte no bíceps de Guts. O que é isso? Eu tenho certeza que se eu lutar com essa espada, Qualquer pedaço de ferro vai ser cortado. Mas ele consegue lutar comigo com aquela espada fina. E com uma só mão. Esse cara não é normal. Guts vai ao ataque novamente E disfere uma chuva de investidas rápidas com sua espada. Vencer. Eu tenho que vencer. Tenho que ir mais rápido e com mais força. Griffith revida, Fazendo vários cortes superficiais em todo o corpo de Guts. Que finca sua espada no chão e a levanta. Jogando terra nos olhos do adversário. Guts então disfere mais um ataque, Tentando partir Griffith ao meio. Mas ele consegue saltar. E sobe em cima da espada de Guts. E aponta a sua para a garganta dele. Mas Guts não desiste. E morde a ponta da espada de Griffith. E move a sua para fazê-lo cair. Os dois então caem do baixo penhasco. E acabam largando suas espadas. Nessa altura, Todo o bando já havia percebido o embate. E assistiam. Guts segura o ombro de Griffith. Estica seu braço direito. E o acerta na cara com um soco. Em seguida um chute. Que Griffith bloqueia com o braço. Mas a força do ataque ainda o faz cair. Alguns membros do bando ficavam sem acreditar que Griffith estava perdendo. Outros já achavam que ele tinha tudo sob controle. Que foi? É a primeira vez que está provando o gosto do teu próprio sangue? Com esse rostinho. Você provavelmente nunca apanhou, né? Guts parte pra cima mais uma vez. Disparando um potente soco. Griffith abre um sorriso. Prende o braço de Guts. E o joga no chão. Isso me deixou um pouco... Se lascou. Mas acabou. Você vai se render ou eu desloco seu ombro? Escolha. Vai se fuder. Guts tem seu ombro deslocado. O bando vai até o líder. O parabenizando pela vitória. Corpus puxa o braço e o cabelo de Guts. Mas Griffith logo o para. Ele encosta sua testa na testa do Guts. E lhe diz. Agora. Você é meu. Ele levanta. Tem uma forte tensão sexual aí entre eles, hein? Oh, mas o Guts real é bem isso que o Griffith falou, né? Ele luta. Foda-se. Ele é loucão, mano. Ele não quer saber, não. Se ele morrer ou se ele viver, ele quer ganhar. E diz aos seus homens. Mas a partir de agora, ele faz parte do bando do Falcão. O que irrita profundamente Casca. Que se retira. A raiva de Casca não era porque Guts matou um membro do grupo. Ou mutilou outro. Não. Aquilo era... Ciúmes. De noite, Guts não conseguia pegar no sono. Mas me dizia muito legal, hein? Essa iluminação aqui, ó. De noite... Bem legal a iluminação, velho, da imagem. Guts não conseguia pegar no sono. Aborrecido por ter sido derrotado. Corcus, indignado pelo fato de Guts ter entrado para o grupo, juntava alguns homens para atacá-lo. Ele não era nada discreto. Guts ouviu tudo e já sacava sua espada. Mas lutar não seria necessário. Pois Casca aparece para acabar de vez com a burra tentativa de ataque. Ela espanta todos e depois... Guts sai da tenda para agradecê-la. Eu te devo dois favores agora. Obrigado. Ela responde que eram apenas ordens de Griffith. E o manda se apressar para morrer em batalha. Caramba. Nossa, velho. O nível de... É uma página dupla isso aqui, né? O nível de detalhe, velho. Olha o tanto de coisa que tem, mano. Tem gente andando ali na cidade, tá ligado? Doideira, mano. Muito foda. Noite de trabalho. Griffith orientava seu bando. O exército principal do inimigo está naquele morro com duzentos soldados. Nosso trabalho é queimar o suprimento e o armamento deles. Nós vamos atacar por trás, seguindo pela margem do rio. Depois disso, vamos atacar o exército deles e avançar. E a retaguarda? Guts, esse vai ser o seu trabalho. Vai ser bem difícil. Você vai ter que parar os inimigos. Assim nós vamos estar a salvo. Embora só tenha um caminho de fuga pela floresta, você vai ter que tomar cuidado com os soldados que vão te perseguir. Tem uma grande chance de você morrer. Pode fazer isso? É uma ordem? Sim. O bando se movia discretamente pelo rio. Judial assumia a frente. Ele fazia um sinal para pararem, pois um soldado inimigo vinha buscar água. Judial então dispara uma faca, atingindo a garganta do homem. Judial, aí é roda, hein? O exército inimigo logo é cercado. O bando do Falcão avançava. Matam alguns soldados. Ateiam fogo nas cabanas, até que acertam a cabana que guardava pólvora, causando uma enorme explosão. Com isso, a missão está cumprida. E eles batem em retirada pela floresta. Os inimigos os perseguiam. E impedi-los é o trabalho de Guts. Bom dia, novamente meus agradecimentos para... Caralho, acabou bem na melhor parte. Esse episódio foi legal. A apresentação do Grift. Lembrando, quem quiser dar uma moral para mim e ajudar no meu trabalho, vou deixar o Pix para quem quiser dar essa moral. E é isso. Quero ver mais do Grift. Quero ver mais do Guts. Já, já. Já, já não. Provavelmente eu vou tentar lançar esses próximos três em dias seguidos. Um beijo, um abraço. Se inscreve aí. Falou!